Música Vivemos um momento delicado na economia brasileira. A inflação está acima do teto da meta, a baixa taxa de investimentos e a retração da indústria criaram um cenário de crescimento pequeno. A jornalista Miriam Leitão publicou recentemente em sua editoria uma lista de temas econômicos para serem discutidas no segundo turno. Um dos pontos em destaque é o baixo crescimento econômico, o que segundo a jornalista será em torno de zero. Para o economista Wilson Rocha estamos diante de um cenário econômico delicado. Como você define o momento que vivemos na economia brasileira? Bem, o momento econômico que a gente vive hoje, ele é bastante complexo e bastante delicado. O Brasil passa por uma taxa de inflação de uma maneira geral alta para nós consumidores e o nosso país não tem um crescimento significativo. Nos últimos dois trimestres ele teve um crescimento negativo e isso é muito ruim para a economia porque gera um desinvestimento da indústria e do terceiro setor. E nós perdemos credibilidade com o mercado internacional. Segundo o especialista em aplicação e gestão de recursos e mercado de capitais, as expectativas para o próximo ano não são nada animadoras. 2015 será o ano dos reajustes. Temos previsão de aumento na gasolina, 30% nas tarifas de energias e a inflação deve aumentar ainda mais. A expectativa não é boa e muito do cenário de 2015 vai depender das nossas eleições presidenciais e das políticas que vão ser adotadas. Os reajustes eles terão que aparecer na nossa economia e isso a gente já vê bem claro no aumento da tarifa de energia, no aumento do combustível. Isso deve pressionar bastante a inflação para o ano que vem e possivelmente isso vai refletir mais uma vez o nosso crescimento. Quais foram os equívocos do governo federal na nova política adotada por Dilma Rousseff? O problema do governo da Dilma foi tentar controlar a inflação de uma maneira bem artificial. Ela impediu que empresas chaves do nosso país como petróleo, energia, não pudessem ter o aumento que deveriam ter para estar suprindo a honrar os seus pagamentos. Ela ordenou que essas empresas tivessem um reajuste menor do que realmente deveriam. Para o especialista uma solução para a situação atual seria a privatização de empresas. Tanto o setor de petróleo que a gente tem o monopólio da Petrobras, que ela detém a maior fatia de mercado, ele deveria ser privatizado assim como o setor de energia elétrica. Porque quando você tem uma empresa que ela é privatizada, ela sempre procura ter uma maior competitividade no mercado. E isso não acontece nas nossas empresas estatais, até porque tem um fator de dedo do governo, logicamente, e ela não prima pela eficiência. Então você vê que muitos setores da economia, como bancos, petróleo e energia, você tem concurso. E às vezes o concursado não tem um índice de eficiência de um trabalho de uma pessoa privada. Às vezes ele não tem meta a ser cumprida, ele não tem prazo para poder estar entregando os resultados. E isso penaliza muito. Enquanto não decidimos quem irá administrar esse quadro crítico nos próximos anos, fica uma última pergunta. Podemos dizer então que o povo terá que pagar essa dívida no futuro? Com certeza nós teremos que pagar essa dívida e fica mais uma vez um problema para a Dilma se eleita resolver. Ela vai ter que decidir como que esse pagamento vai ser feito. Se ela vai aumentar isso de uma forma gradativa ou se ela vai aumentar isso de uma vez só. Legenda Adriana Zanotto